Show de Tiago Aquino termina em quebra-quebra após a apresentação ser cancelada. Confira o vídeo no final. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. O evento com Tiago Aquino estava previsto para acontecer na madrugada deste sábado, 11. Um show do cantor Tiago Aquino terminou em quebra-quebra após a apresentação ser cancelada, na madrugada deste sábado, 11. Revoltado com a decisão, o público presente deu início a uma verdadeira confusão, por volta das 3 horas 50 minutos de hoje, uma vez que o evento ainda não tinha sido iniciado. De acordo com o site A Gazeta, o show estava previsto para ocorrer na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Porém, com o cancelamento da festa, o público, além do quebra-quebra, furtou bebidas do evento. Procurada pela publicação, a assessoria de Tiago Aquino informou que a equipe dele estava preparando o equipamento para iniciar a apresentação à meia-noite. Porém, o contratante não teria cumprido o que havia sido acordado e então o cantor foi para o município da Serra, 57 quilômetros distante de Aracruz, onde teria outro show. Após esta apresentação, a equipe teria retornado a Aracruz quando, por volta das 3 horas 50 minutos, quando se preparavam para iniciar o show, o sistema de som do evento, que era privado, parou de funcionar e algumas pessoas iniciaram o tumulto. Diante da preocupação com a integridade física da equipe, a assessoria informou que o grupo decidiu deixar o local sem tocar. Informação do portal Macajutiba A rebelião aí, ó. Parabéns ao prefeito de Aracruz, aí, ó. Tiago Aquino, 5 horas da manhã. Ó. A quebradeira aí, ó. Tiago Aquino aí, que não veio. Eu vou deixar a restauração de produção. Liga aí, ligou. Pessoal de produção aí, ó. Ó. Abra a palha em barra disso aí, aí, ó. Eu vou deixar registrado. A revolta da rapaziada aí. Teve Tiago Aquino aí, ó. A revolta da rapaziada aí.